Considerando os danos que o açúcar causa na saúde e considerando o aumento do seu consumo, valeria a pena uma investida governamental para a regulação do consumo desse açúcar, assim como é feito com cigarro, tabaco e com álcool. Então essa regulação seria por meio de taxas, de propaganda, de controle também em relação à indústria de alimentos para a produção de alimentos com menor teor de açúcar. Nosso corpo precisa de glicose, órgãos vitais como o cérebro, o coração, o músculo, eles necessitam de glicose, mas eu posso obter glicose por outros alimentos. Eu consigo glicose através das frutas, através dos pães, eu não preciso do açúcar. Eu preciso do açúcar mais no âmbito da elaboração de cardápio, do consumo de alimentos festivos, eu não precisaria dele no meu dia a dia. O açúcar, ele está disponível na natureza, ele está presente em alimentos in natura, ele está presente nos alimentos processados. A grande questão é que, na atualidade, o consumo dele extrapolou a cota diária, aquilo que uma dieta saudável aceitaria como normal. Em termos de contas, ele é aceitável quando eu consumo até 10% das minhas calorias sob a forma de açúcar. O fato é que, no mundo atual, o consumo de açúcar, ele aumentou, ele triplicou nos últimos 50 anos, apesar de todos os cuidados, todas as descobertas da ciência da nutrição em relação a alimentos bons, alimentos ruins. Apesar do aumento do consumo de adoçantes dietéticos, o aumento do açúcar também aconteceu. A natureza fez o açúcar de difícil obtenção. A gente come a fruta, ele não está o açúcar direto. Ali tem frutose, que ainda vai ser transformada em glicose para o meu corpo aproveitar. Mas a indústria de alimentos tornou o açúcar muito fácil. Então, hoje, se eu tomo um suco de caixinha, um chá, uma barrinha, um biscoito, um pão, um bolinho, eu vou estar comendo açúcar de uma fonte muito fácil. O meu corpo assimila aquilo com grande facilidade.